Eu só vou te dizer uma coisa e vou dizer bem netamente pra ficar bem claro. Você volta a se meter com um dos meus meninos e aí sim vai se arrepender Isabela de ter nascido. Entendeu? É. Ai, eu te odeio, eu te odeio, maldita babá. Te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Você tem que dizer pro seu pai, Sebastião. Ana, por favor, promete que não vai falar nada. Mas por que não, meu amor? Porque eu não quero que te mandem embora. Você é a melhor coisa que me aconteceu e eu não quero que você vá embora. Por favor. Ouviu a nossa discussão, né? Promete, Ana, por favor, por favor. Sebastião, o que foi feito por aquela senhora... Bruxa. É isso aí. Não é certo e o seu pai tem que saber. Me desculpe. Por favor, Ana, por favor. Por favor. Tá, já chega. Não, não chora mais, tá? Eu prometo, não vou dizer nada. Deixei bem claro pra aquela malvada que com os meus meninos ninguém se mete, tá? Obrigado por me defender, Ana. Não, não chora, não chora. Chega, não chora, tá? Por favor. Olha, Sebastião, a coisa mais importante é que ela não volte a te maltratar, mas você também tem que fazer a sua parte, tá? Tá, Ana, tudo bem. Então você tem que me ajudar a controlar esses dois aí, tá? Tá. E segundo, não vamos faltar com respeito com a Isabela. É um pacto de não agressão, tá? Sem provocações, ela não provoca, tá bom? Tudo bem, Ana. Tá? Tá. Então tá. Agora para de chorar, para. Tá. Beijo estalado e vai sonhar com um anjo que sempre te acompanha, a mamãe. A mamãe, meu amor. Não chora mais, não chora. Olha só pra essas feras, danadinhos. Ana! Deixa eu te dar um abraço. Claro que sim, meu amor. Vem cá. Ai. Não chora. Não chora mais, não, tá? Para de chorar. Para. Para. Para de chorar. Para. Para. Hum. 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 Ah, sim. Natural. Sutil. Hum. Se sientes frio E há muita niebla Se as estrelas Mamãe, mamãe Se a minha princesa Perdiu seu castigo Jogando em la arena Solo recuerda Yo voy contigo Te abrazaré Quando te sientas sola Dese E o que é que você perdeu? Por que fica me olhando Como se tivesse visto o fantasma? Perdão Não era a minha intenção Incomodá-lo, senhora Com licença E agora? Que mosquito picou essa menina? Bonequinha linda Alícia Sister Alice acorda O que foi, Fanny? Que horas são? Me diz, por que você tem fotos do Gustavo com corações que dizem A e G? O que é que tem? Eu gosto do Gustavo Será que ele me dá bola? O Gustavo é cinco anos, mais velho Mas e daí? Eu já vou completar quinze Ele prometeu que o síncope vai estar na festa Mana, olha só, eu conheço o Gustavo já faz muito tempo Na verdade eu saí com ele É sério? E ele me machucou muito Mas ele não vai me machucar Você disse que gosta dele? Ai não, óbvio que não Ele não sabe que eu amo ele, amo ele, amo ele Alice, eu tô pedindo, por favor, se afasta do Gustavo Quem é? O Leon? Não, é o Henrique Henrique? O senhor que trabalha com o papai? É Vamos lá pra Ípica, depois nos falamos e me escuta Bom, hoje é minha festa e eu estou muito animada pra ver o Gustavo, Gustavo, Gustavo Ai, irmãzinha Aqui eles vão te ajudar, Helena Você que pensa Aqui você vai ser visitada por médicos Você acha que eu vou ficar melhor nesse maldito lugar? É que aqui você vai ficar melhor Você não entendeu? Eu nunca vou ficar melhor, Nando Não diga isso, Helena Eu acho que... Vai embora daqui, Nando Vai embora daqui, eu não quero te ver nunca mais Nunca mais Você não tá me escutando? Sai daqui! Enfermeira! Enfermeira! Eu quero que ele vá embora daqui, por favor É melhor não agitar a paciente Eu peço, me acompanhe, por favor Vai daqui, Nando Por favor Vai embora Como eu estou? Um espetáculo De verdade? Sim, você está super linda, perfeita, lindona e tudo mais Sim, uma princesa Finalmente chegou um grande dia, querida Sim, que emoção Com certeza a Alicia não encontrou o que vestir e vai ficar feliz quando vira o nosso Sim E se ela não entrar no nosso vestido? Querida, eu faço os reparos rapidinho Você sabe que nisso eu sou boa Vem, vem comigo O vestido te caiu perfeito, Alicia Divino, divino É verdade, irmãzinha Você tá muito linda E tem mais, é de uma super marca, né? Tá bom, é de um famosíssimo designer Olha o tecido e esse corte me encanta Você tá linda Obrigada, Isabela, eu adorei o meu vestido É a melhor coisa que eu ganhei Que bom que você gostou Puxa Mas tem certeza que eu não fiquei gorda? Claro que não, você está linda, bonita Ona, você não vai dar o vestido pra minha irmã? Coração Você não viu Eu não acho que ela vai gostar desse Não? Você não acabou de vê-la Ela tá com o vestido todo trabalhado Sem babado, sem... Oh, nossa, é bem mais bonito Eu acho que sim, amor, mas... É que o outro tá tão... É melhor você vir comigo, querida Vem, por favor Então vamos O Fernando continua muito ocupado com seus assuntos pessoais Seu plano já está em andamento Mas é claro Mas eu não sei se é o suficiente O que você quer dizer? Precisamos de uma coisa... Um golpe mais forte Uma coisa que exponha o Fernando Lascurã Que demonstre que a integridade dele e a postura São uma fachada Um escândalo? Eu tenho uma carta na mão Sabe, eu tinha um sonho de dar um presente pra Alicia, né? Eu tinha esse sonho Porque finalmente quem foi que fez? Né? Você E eu também E os nossos gêmeos, não foi? Sim, custou muito dinheiro Muitíssimo Nem fala Porque agora eu vou ter que revender, né? E como é que nós vamos fazer? Pô, Jack Eu também não sou assim tão fina Como é que eu vou saber dessas coisas, né? E se você não tivesse me ajudado Eu não fiquei te perguntando, perguntando e perguntando Terceira chamada Terceira chamada Nós vamos ensaiar Sim! Vem cá, meu amor Vamos com muita vontade Tem que ficar muito legal Sim, vai ficar lindo É isso mesmo Vamos Ana O que você tem? Nada Você tá bem? Sim, amiga Eu tô bem, obrigada Eu tô bem Eu bom Mais ou menos O que foi? E isso aqui é seu? Não, Fanny Os seus irmãos e eu que fizemos Menos o Sebastião Pra Alicia Pros 15 anos dela E por que você não dá? Ah, porque ela tá tão feliz Com o que foi comprado pela Isabela Como você bem diz É finíssimo, né? E ele é bem assim Bem nice É daqueles elegantes Ana Mas esse aqui tem valor sentimental Ah, tá Por causa das minhas lágrimas É, amiga Tem um pouquinho só Vocês vão ver? Sim, senhor Nós já vamos Tô terminando aqui Ana Espera, espera um pouco Não fique assim comigo É sério Esse é muito bonito Ah, eu sei Tá, tá sim Mas não se preocupa não, querida Isso tudo já vai passar Não se preocupe comigo não Eu te amo, linda Eu também Eu também, tá? É sério E chega Como você diz Hashtag direto na ferida Mas eu não digo hashtag, mano Ah, tá bom Mas eu digo É uma combinação Direto na ferida A gente fala com estilo Ah, peraí Ah, peraí Ah, peraí Eu disse que... Que sim Ou não? Nunca vai embora Dessa casa Eu nunca vou embora Nem se você casar com o meu tio Eu não penso em me casar Bom, não sei Porque existe o tempo certo Para todas as coisas Mas eu Eu nunca, nunca, nunca Vou sair daqui, tá? Bolinha Não, não, não Bolinha, não, bolinha, não Bolinha Não, não, bolinha Não, não, bolinha 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 A la vuelta de este corazón Viajo Un atajo Hacia el amor Sin escalas E directo a ti O destino propició Enamorarme Como en outra dimensão De tu boca Loca Me volví Una tormenta provocaste Dentro de mis ojos Cuando te vieron Frente a mí Déjame robar Tu corazón Yo te regalo el mío Préstale tus alas Al amor Para volar conmigo Dame una mañana Cada día de la semana En donde Siempre despertemos Tú y yo Mi corazón Es tuyo Porque ya somos Tú y yo Y desde ahora Es tuyo Porque ya somos Como solo tú vendrás Mi corazón Deja me robar tu corazón Ah Era você que eu queria ver A mim? É O que posso ajudar? Pinto as minhas unhas É que, sabe, eu tenho as mãos tremulas E vou acabar pintando tudo por fora Entendi Eu quero que você pinte, babá Tá, tudo bem, tá bem, tá bem Pinta Eu só vou deixar um recado bem rápido aqui nesse quarto E vou pro quarto da senhora, sim? Ah, então tá Fazer o que? Não demora Com licença Te abrazaré Quando te sentas sola Te enseñaré Como cruzar las olas Te cuidaré Se estás Dormida Te enseñaré Ah, já era a hora Senhora De onde conhece essa música? Já tem muitos anos que eu sei Por quê? Não por nada É que... É porque... Acontece que não é muito comum escutá-la E depois essa música... Vai pintar minhas unhas ou não? Vou, vou Tô indo Calma, espera Deixa eu ver aqui O que foi agora? É... É vermelho cereja É, vermelho cereja De onde a senhora é, dona Yolanda? Você não viu meu porte? Da Inglaterra Não viu que eu sou uma baronesa? Ai, que boba Não percebeu que eu sou caipira? Eu sou do interior Do interior? E o que a senhora fazia lá? Hum, hum De tudo um pouco Seja sincera, por favor Mas sabe de uma coisa? Ao que eu mais me dedicava Era ao canto Você não vai dizer pra ninguém Eu cantava nas estradas com meu violão Não A senhora? O que? Não Não Não, não Não pode ser O que não pode ser? É que... Por favor, me diz uma coisa Dona Yolanda, por favor Seja sincera comigo Me diga se a senhora Teve Outra filha Além da Isabela Como você soube? Teve E o que aconteceu com o bebê? Eu não quero falar sobre isso Senhora, por favor Por favor, é que é muito importante pra mim Não, não, não Vai embora Eu tô pedindo Eu suplico, por favor Eu preciso saber Sai já do meu quarto Por favor Sai já do meu quarto E agora? O que te deu? Nada, nada Você está bem? Tô Eu tô bem Eu tô bem Mamãe? Mamãe? Tá passando mal? Não, filha Eu tô bem Você pode pintar minhas unhas? Quê? Peraí, mamãe Eu te conheço muito bem E sei que tem alguma coisa A babá O que foi que ela fez? Ai, mas que bobagem Eu só me lembrei de uma coisa Que aconteceu tem muitos anos Mas esquece Anda Pinta minhas unhas Somos parceiras, né? Mãe, peraí Olha Para com isso Você tá chorando Eu tô vendo as suas lágrimas, mamãe Nossa Me diz O que que foi? É que eu comecei a lembrar da novela Que eu vi ontem O que foi? Você está bem? É que Olha só, senta aqui O que foi? Senta, senta aqui Que eu vou te dizer uma coisa Eu acho Que já sei quem é a minha mãe Dona Yolanda Acredita É que aquela música Não é comum Sabe, eu nunca ouvi ninguém cantar Não sei É que só Só a minha mãe cantava pra mim Olha, espera, Ana O que acontece é que É que, de verdade Acredita em mim É ela Ela é do interior De onde eu sou? Acreditamos que do interior Então Olha lá O interior tem mais de um milhão de habitantes E o esmalte de unha, hein? É exatamente igual Vermelho e cereja E ela toca violão também Meu amor São coincidências Olha só, Diego Ela também teve outra filha Ah, viu só? É Além da Isabela Ela teve outra filha E o que aconteceu com essa filha? Não sei Não sei Mas ela ficou muito chateada Quando eu perguntei Mas o que aconteceu? Ah, ela me botou pra fora do quarto Quando eu quis perguntar Sobre o outro bebê que ela teve Ela não quis falar disso O que foi, meu amor? Você me veste pros 15 anos da minha irmã? Com certeza, minha princesa Mas que horas são? Ih, tá na hora da missa, menina Temos que nos apressar Depois a gente conversa na igreja Olha só Fique calma Não se preocupe Não, eu não vou ficar tranquila Ana Você não vai dar um beijo no meu tio? Por quê? Porque vocês são namorados Olha, mas que menina abusada Vem cá, eu quero que me dê um beijo Agora é você, Ana Tá bom, na bochecha Nada, vambora, vambora, vambora Anda, menina Você me diverte, viu? Mas que gata que você é, Edna Sai fora Vai Mas o que que é isso? Senhora perda Desculpa Estefânia Você já viu a nossa filha? Como o tempo voa Perfeita Perfeita, sim Fanny Fanny Desce aqui Sim O que é? O que foi, pai? Vem cá, vem Eu tenho outro plano pra festa Aham Eu preciso que você vá ao meu closet Eu preciso que leve uma coisa que está lá E depois Perfeito, pai, tá Eu vou com meu carro Sim Olha, faz tudo direitinho, tá bom? Já posso fazer minha descida triunfal? Sim Já Claro A partir de hoje Tu mirada é meu reflexo O reflexo dos meus sonhos Quando sonho como um beso Se transforma em um Te quero Onde quero De tua voz A partir de hoje Has cambiado O que sinto Sinto que cada momento Se desaparece o tempo Quando estou contigo, amor Só estamos tu e eu Não faz falta Mais Que estar junto A ti Porque dando O amor Que me Meu amor Você está Lindíssima Obrigada, papai Esse vestido é horroroso, parceiro Não tem nenhuma coroazinha Sim, é que eu queria que ela colocasse o vestido de princesa Você já virou uma verdadeira dama E no caminho Nós dois vamos falar sobre amor platônico Porque Você não pode falar eu te amo Assim, do nada Isso não é certo Nós temos que É, eu já sei, pai Mas não Não vale a pena Que isso, filha É que eu te amo é Ai, minha Alicia querida Você ficou divina Esse é o look perfeito Para debutar na sociedade Não acha, meu amor? Isabela, eu acho que Debutar para a sociedade Não é a coisa mais importante hoje É que a Isa é super fashion Ela sabe tudo de glamour e moda Nando, onde você está? Você vem? Escuta, meu filho são os 15 anos Eu sou irmã, meu amor Tá, eu sei que você não quer Mas vem Vem pra casa Que aqui a gente conversa, tá? Legal, então Te espero O que foi, amiga? O Nando Ele está muito mal Vem cá, amiga Olha só Ela vai sair assim, pelada? Porque essa é a pele dela De cobra, né? E ainda está na muda É que, Isabela O que será que aconteceu com o Nando? Ele disse que já vinha Já falou com o Fernando? Falei, falei, falei Ele pediu pra mantê-lo informado Na verdade, ele já foi pra igreja Não me olha assim Para Gostou? Comprei numa lojinha lá perto de casa Outro dia mesmo Passei, gostei e comprei Aí eu entrei Experimentei Serviu Comprei Serviu Comprei Serviu Comprei Serviu Comprei E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito bem, meninos, muito bem Aí vai Bom, quando quiser começamos Bom, e agora uma surpresa para aniversariante Ele é muito lindo Senhor Lascurã Boa noite, olá a todos Obrigado por nos acompanharem na comemoração do aniversário da minha filha Alicia Obrigado a você, Isabela, minha esposa Pela organização dessa festa Te amo Alicia, filha, hoje você deixa de ser uma menina Para se transformar em uma bela dama Você e os seus irmãos São a coisa mais importante da minha vida E apesar de não ter estado sempre presente Eu prometo não perder nunca mais um único momento É por isso, filha, que os seus irmãos prepararam uma surpresa Eu espero que você goste e que se divirta Obrigado Parabéns Uma surpresa Senhoras e senhores Minha família Ai meu Deus, não, não, não Que vergonha Então agora, além dela ser uma babá ridícula É dançarina Por favor Obrigado Eu te amo, amiga Eu te amo, amiga Ai, Fernando Parabéns 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 A todos Parabéns Parabéns Llevame em tu vida Haz espaço em tu sonrisa Pedimos que aniversariante Alícia e o pai dela, o senhor Fernando Lascurã, que eles dancem juntos Aplausos, por favor Isso, muito bem, minha filha Adorei a surpresa que fizeram, papai Bom, a ideia foi do Sebastião Bom, a ideia foi do Sebastião Mas esse gran finale não foi planejado, na verdade Papai, é a sua vez Papai, é toda a sua É a sua vez Não, porque, pois é verdade Não, porque, pois é verdade Você vai ter que dançar balsa Com cada um dos cavaleiros que estão nesse baile Bom, e agora com vocês, uma surpresa a mais Essa é dedicada a Ana A mim A minha amiga Não Alice é uma princesa Olha, olha, olha É um vestido de princesa Olha só Meu amor, meu amor Meu amor Deixa eu ver, peraí Oi, meu amor Olha como ficou linda Olha, Pani e o papai me contaram que a Ana fez esse vestido com a ajuda dos meus irmãos É, com ela e com eles, é Eu não sabia, porque a Ana não me disse nada Porque era surpresa, querida Eu adorei o vestido Sim E ainda mais porque ele foi feito com muito amor É, meu amor Obrigada por existir Obrigada a você, meu amor Obrigada a você, querida Ai, minha princesa Não pode ser isso É que era tudo o que me faltava Perder a minha única aliada Babá idiota Vem dançar, Nando A dança anima a gente Não, obrigado, não Ah, vem, por favor Eu ficaria tão feliz Vem, por favor Por favor Não teria te custado nada me contar do numerozinho, não é? Isabela, era uma surpresa para minha filha, Alicia E eu não tinha planejado que me incluíssem no final Será que não percebe? A babá converteu essa festa num circo barato A babá é parte da minha família, Isabela Olha, outra vez, Fernando E tem mais, eu não acho que fizemos um espetáculo de circo barato, meu Deus Ah, não? Que papel ridículo, Fernando Na frente de todos os nossos amigos Você é um executivo, não um palhaço Você se dá conta de que temos um nível, um status? E a mim, você também fez de ridícula Já chega, Isabela Já chega Já chega o quê? Eu agradeço muito o que você fez pela Alicia Só que eu não vou tolerar reclamações absurdas e muito menos grosseria E tem mais, o número de dança Foi ideia do Sebastião, não foi da Ana Além disso, eu vou aproveitar esse momento Para avisar a você que a Ana vai voltar a passar as noites lá em casa Escuta muito bem Eu sou a dona da casa Eu preciso te lembrar disso, Fernando Isabela, é que nós precisamos Precisamos? Bom, as crianças precisam da Ana lá em casa Ah, as crianças Que absurdo está dizendo Realmente acredita nisso? Mas é claro que eu acredito Eu não tenho vontade de continuar discutindo, Isabela Eu quero aproveitar esse momento único São os 15 anos da minha filha Meu Deus do céu Você não se dá conta disso? Me dá conta do quê? Fernando Com licença Perdão Perdão Ana, eu não encontrei a Alicia Como você não encontrou? Ela estava dançando aqui Não, não, não está Eu também não vi o DJ Gustavo Ah, não Espera aí, espera aí, espera aí Vem aqui, vem Você tocando é incrível Muito obrigado, Alicia Mas nós tocamos Eles dançaram Eu toquei Bom, sim O sincope foi muito legal Obrigado, obrigado Eu fico muito feliz que você gostou De verdade Gustavo O que foi? Posso dizer uma coisa? Sim E diz o que você quiser É que, olha Eu sei que você acha que eu sou muito pequena e tal Mas eu já tenho 15 anos E eu gosto de você O garoto é responsável Tira a mão dela Alicia, o que você está fazendo? O que você está fazendo, Gustavo? Não, senhor Eu sou um homem prudente Mas quando se trata das minhas filhas Você não sabe do que eu sou capaz É isso Senhor, eu entendo perfeitamente, mas Você está avisado Some Sim, sim, senhor Você é muito responsável Olha só Olha o meu joelho Está inflamado Porque eu arrebentei a cara de um sujeito igual a você Animal Ana, calma Papai, não estávamos fazendo nada Ah, não? E o beijo que eu vi? Exatamente, nós dois vimos O Gustavo não é o culpado Eu peguei ele de surpresa Ah, achei E você, querida E você lá tem altura para alcançar aquela boca? Olha, alguém vai te ensinar a ser corrente É, é isso mesmo E ele é mais velho que você Isso Isso, senhor Respira Vai lá tomar um ar Porque senão o senhor vai se exaltar Menina, o que é isso? Eu errei, Ana O que você fez? Bom, eu disse para o Gustavo que eu gosto dele Ah, ela só me faltava Menina Entenda isso Aquele moleque irresponsável e bobão Não é para você Alícia Tá bem, mas para um primeiro beijo Não foi nada mal Alícia Basta Comporte-se Senhor O que? Vamos voltar para lá Rápido, rápido Já acabou a convenção das mulheres? Ah, então tá Vamos Fala aí O que você queria me contar? Você não vai acreditar, Jenny Eu também não estou acreditando, amiga Fala Desembucha Tá bem sentada? Tô Acho Que a dona Yolanda A mãe da Isabela É a minha mãe Peraí Conta isso direito Que história é essa da tarântula velha? Eu ia ser sua mãe É que eu tive muitos sinais, Jenny Tá, mas que sinais são esses? Tentíssimos, mana Mas se quiser eu te conto Fala Primeiro A música Você se lembra daquela música que eu te falei Que minha mãe cantava sempre pra mim? Quando era criança? Você lembra? Isso Ela conhece, amiga Eu escutei a dona Yolanda cantando outro dia a mesma música que a minha mãe cantava, minha filha Ah, tá Tudo bem, mas uma canção qualquer um pode saber É, sabe Além do mais, são muito antigas essas canções Ok, ok, tá bem, tá bem, tá bem Agora eu te mando a segunda Ela usa um esmalte vermelho cereja O que a minha mãe usava, exatamente o mesmo, tá? Eu já sei Muitas mulheres podem usar vermelho cereja, eu sei Mas vai somando, amiga Terceiro Sinal de número três De onde você acha que a dona Yolanda é, amiga? Eu não sei É doiderio Doiderio Então quer dizer que a Isabela é caipira Isso eu não sei Eu não perguntei esse detalhe, mas... Ah, não, amiga, não sei, não importa Sinal número quatro Antes de se casar, a dona Yolanda trabalhava cantando pelas estradas com violão, acredita? Não Sim, gente, não Então já são muitos São muitos os sinais Não Não, não é possível Agora, o mais importante de todos, amiga Tem mais? Tem mais A dona Yolanda me disse que sim, que teve um outro bebê Ah, eu só me lembrei de uma coisa que aconteceu há muitos anos Mas esquece, tá? Pinta minhas linhas É, amiga, um bebê Mas e aí, o que ela te falou? O que aconteceu com ela? Não, amiga Eu acho que é alguma coisa bem triste, porque ela ficou assim, ela se encostou contra o móvel E ficou numa posição de angústia, sabe? E me disse, vai, babá, sai daqui, sai Ela não quis te dizer? Não me disse, não me disse Não, mas imagina o que uma mãe deve sentir quando abandona uma filha Eu tô dizendo que ela me botou pra fora do quarto, amiga Você já falou pra ela? Não Não, não me atrevi Não me atrevi Amiga, você tá se dando conta do que tá acontecendo? Bota a cabeça pra... Olha aqui, a engrenagem tá até rodando, olha só, tá saindo fumacinha da minha cabeça Pode ser que a Isabela seja a minha irmã, amiga Eu sou a... a irmã da minha pior inimiga Ai, não Deixa eu falar com você Vai, desembucha, o que você vai fazer? Não sei, amiga, pior é que eu não sei Não vai fazer como fez da outra vez, hein? A gente tem que fazer o teste de DNA Mas enquanto isso eu fico preocupada, amiga, porque tudo indica que isso é verdade Cancelado, cancelado Ai, não, essa de você ser irmã da tarântula, pelo amor de Deus Mana, eu tenho sangue de aranha no meu ser No meu corpo? Não, claro que não, não Tá vindo de alguma coisa estranha em mim? Não, você é linda, você não tem nada a ver com aquela aranha Tem nada a ver, mas eu não tô parecida com ela Ai, para com isso Tá bom Ai, não pode ser, não pode ser, não pode ser verdade Não pode ser Eu, irmã, tá empregada Ai, meu Deus, meu Deus, não Por favor, me diz que não é verdade Me diz que essa boboca não é minha irmã Por favor, meu Deus Ai, meu Deus Eu tenho que falar com a minha mãe Ainda não conseguimos conversar Como vai tudo? Do quê? O que você quer saber? Como está indo com o garçom? Por exemplo Leon, ele disse que vocês se encontraram no escritório Sim, eu acho que ele será o mensageiro da presidência É, ele é mensageiro Eu já te disse, uma princesa como você Com um mensageiro? O que tem de errado? Você merece coisa melhor Um homem Um homem de verdade Do seu nível Interessante Com classe Um homem crescido e criado Mamãe Mamãe Ai, onde é que você se meteu, Yolanda? Mamãe O que foi? Nada Eu estou muito cansada É melhor eu sentar um pouquinho Pani Mamãe Mamãe, por favor, acorda Mãe, mãe, me escuta Mamãe Ai, o que você quer? Mamãe, por favor, acorda É urgente Por favor, eu preciso muito falar com você Ai, me deixa em paz É muito importante, vai Acorda, Yolanda Não dá pra esperar pra amanhã Não, mamãe Não Mamãe, por favor Eu estou morrendo de desespero Acorda Ai, como você gosta de drama De verdade, mãe Por favor Ai, que droga O que foi? Eu ouvi a empregada Dizendo pra outra bobona Que nós somos irmãs Irmã de quem? De qual outra bobona Você está falando? Ai, mamãe Ai Mamãe A Ana Disse que você é mãe dela Uma comenta Provocaste dentro de meus olhos Quando te vieron Frente a mim Dejame roubar Tu coração Eu te regalo O meu Préstale Tus alas Al amor Te arrastra Conmigo Dime uma Até amanhã Por favor Eu vou te lembrar A CIDADE NO BRASIL